Fala pessoal, tudo bem com vocês? Corinthians faz proposta para ter o zagueiro Jemerson do Mônaco da França. Será o novo xerifão da zaga corintiana. E o Palmeiras negocia com o Marquinhos Cipriano do Shakhtar Donetsk. Quem é esse possível novo reforço do Verdão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, estou te esperando. Vamos juntos! Mercado da bola movimentado, janela de transferências aberta e os clubes em busca de reforços pontuais necessários, como no caso do Corinthians, que precisa quantitativamente inclusive de um novo zagueiro, porque com a lesão do Danilo Avelar e o Bruno Mendes sem aquela certeza, se vai dar certo, o Corinthians foi obrigado a puxar lá o Marlon, que estava na reserva do Cruzeiro disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e hoje é titular, titular do time ao lado do zagueiro Gil, porque, como eu disse, quantitativamente tem apenas esses três no elenco. Ou seja, precisa se reforçar numericamente, mas também em termos de qualidade, né? O Corinthians há muito tempo, a gente fala aqui no canal e você é testemunha, que me acompanha aqui há muito tempo, precisava de um zagueiro mais afirmado ao lado do Gil. Tudo bem, o Danilo Avelar estava entregando do seu jeito, de muita entrega, voluntarioso, aquela coisa toda, fazia gols, seus golzinhos na bola aérea ofensiva, e está jogando improvisado, né? É uma tentativa, o Danilo Avelar é lateral esquerdo, mas ok, hoje já compõe o elenco de zagueiros do Corinthians, mas precisava de um jogador mais, de um nível um pouco superior. Eis que surge agora o Gemerson. Pra quem não lembra, o Gemerson hoje tem 28 anos, joga no Mônaco da França, mas teve muito sucesso no Atlético Mineiro durante seis temporadas, de 2010 a 2016. Foi, inclusive, campeão da Libertadores da América em 2013, naquele time do Ronaldinho, do Tardelli e do Jô. Treinado pelo Cuca, em 2013, o Gemerson, então, conhece muito o centroavante Jô, e se destacou muito, tanto que foi convocado, era convocado constantemente pra seleção brasileira. Ficou de fora da última Copa do Mundo, mas quando ele é negociado com o Mônaco em 2016, ele estava muito valorizado, foi vendido por 11 milhões de euros. A cotação não era como a de hoje, mas o que mais me surpreende nessa história é porque, primeiro, ele tem contrato encerrando no dia 30 de junho de 2021, ou seja, na metade do ano que vem. Ele, daqui a pouco, já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Mônaco, né? Sem o Mônaco receber nada, claro, mas aí ele teria que esperar o seu contrato findar pra que ele saísse de lá. Ou, como está fazendo o Corinthians, está negociando com ele, com o clube francês, um empréstimo até o fim desse contrato vigente com o Mônaco da França, ou seja, um contrato de empréstimo até o fim de junho de 2021, pra depois decidire, né, se daqui a pouco ele... Ele já não vai renovar com o Mônaco, pelo menos é a informação que vem de lá, mas se o Corinthians pode ficar com ele, fazer uma renovação, ou o Mônaco tentar alguma coisa, né, barganhar alguma coisa, porque também não vai liberar o jogador de graça. Mas o fato é que o Corinthians fez essa proposta, e o que mais me surpreende é que o salário do jogador não seria um entrave. A gente está falando de, mesmo com uma, digamos, distância cambial, em relação do Real com o Euro, mas mesmo assim ele ganha algo na faixa de 300 mil reais. Mas, convenhamos, pros padrões brasileiros, pra um jogador que vem da Europa numa janela de transferências assim, a gente sabe que é um valor aceitável, não que o Corinthians esteja nadando em dinheiro, tem a grana do Pedrinho entrando, tem dívidas a serem pagas e tudo mais, mas é uma questão de mercado, né, você precisa ser competitivo. E como eu disse, o Corinthians precisa de um zagueiro, inclusive numericamente dentro do seu elenco. Se tem a possibilidade de contratar um jogador desse nível, desse quilate, ainda com idade pra poder render em alto nível, voltando pro Brasil, voltando a estar na vitrine, voltando a estar próximo da seleção, por um salário aceitável, eu acho que vale a pena arriscar. E o Jamerson é muito bom zagueiro. Ele é rápido, ele é ágil, ele é muito bom na marcação, é um cara que se lança um pouquinho à frente, tem uma ótima saída de bola, faz bons lançamentos, ou seja, é um cara que vai agregar muita qualidade pro sistema defensivo do Corinthians, se a negociação for concretizada. É claro que a gente vai ter que esperar, são duas semanas aí com o fechamento da janela, em que o Corinthians precisa acertar essa negociação, mas eu não tenho dúvidas de que será um grande reforço corintiano essa contratação do zagueiro Jamerson. O fato dele aceitar daqui a pouco ganhar menos do que tá ganhando lá, ou deixar a Europa nesse momento, é porque ele não tá sendo aproveitado, ele jogou um jogo em toda a temporada, que foi em janeiro, não vem sendo utilizado pelo técnico croata lá, ou seja, ele tem uma aspiração também de voltar a jogar no futebol brasileiro com uma idade pra pegar a seleção, pra se valorizar e voltar pra Europa, eu acho que seria uma grande tacada, uma grande criatividade dos dirigentes corintianos em buscar esse jogador, no caso o Jamerson. Se vai fechar ou não a gente não sabe, mas eu tenho certeza que será um ótimo reforço. E o Palmeiras busca o Marquinhos Cipriano, que é um atacante revelado pelo São Paulo, na verdade pelo Deportivo Brasil, que é um clube de empresários aqui do interior de São Paulo, ele chega em Cotia em 2015, o São Paulo paga um milhão de reais pra obtê-lo, e vende por um milhão de euros, três anos depois, em 2018, com ele tendo jogado apenas uma partida entre os profissionais pelo Campeonato Paulista, uma derrota pro São Bento por 2x0, não deu pra ver o Cipriano. Eu lembro de acompanhar o Cipriano em alguns treinamentos no CT da Barra Funda, mas apenas isso. Ele não conseguiu despontar aqui no Brasil antes de ser negociado, muito jovem pra Europa, o que acontece com muitos jogadores, inclusive no Cháter, onde tá brilhando lá o TT, por exemplo, que nem jogou entre os profissionais do Grêmio, e já foi vendido, fez gol inclusive contra o Real Madrid pela Champions na semana passada, só pra vocês terem uma ideia. O Cipriano, ele chegou a jogar de lateral esquerdo nos últimos tempos aí no Shakhtar, foi relacionado pra essa última partida da Liga Europa contra a Internacional de Milão, mas não entrou na partida, não vem sendo aproveitado também, mas na verdade a sua real função, ele é um atacante de beirada, de velocidade. E o Palmeiras tem jogadores que estão resolvendo essa lacuna, preenchendo essa lacuna, da base, como o Gabriel Veron, que tem só 18 anos, e às vezes eu acho que se coloca uma carga muito grande nas costas desse menino, que é campeão mundial sub-17, que tem um talento incrível, que tem faro de gol, tudo certo. Mas 18 anos, lembre você, se você ainda não tem 18 anos, lembre você o que você fazia com 18 anos. Eu acho muito pesada essa cobrança, mas claro, o jogador já assume responsabilidades, o Veron é uma joia palmeirense, o Wesley, que já tem um pouco mais, já tem 21 anos, também está cumprindo, está dando conta do recado, mas um jogador com uma rodagem na Europa, nem tanto assim, porque ele chegou lá em 2018, tem 21 anos apenas, mas eu acho que seria um ótimo reforço para que o Palmeiras precisa. O Rony, infelizmente, ainda não deu resposta, bem de longe daquilo que ele rendeu no Atlético Paranaense, ainda pode render, mas não me parece que seja esse jogador. Óbvio que você deve estar se perguntando, a preocupação do Palmeiras tem que ser na busca por um novo técnico, está difícil, por enquanto o Andrei Lopes vai ficando, tem competições a serem disputadas, tem jogos difíceis por aí, e o Palmeiras barrou um pouquinho esse vazamento de informações, todo mundo sabia de todos os passos da diretoria ao Viver, na tentativa de contratação, especialmente do Miguel Ángel Ramires, a coisa ficou um pouco mais, digamos, fechada, tanto que a negativa do Sebastião Becacés, esse técnico do Racing, a gente ficou sabendo pela imprensa argentina, o Palmeiras fez um movimento e ninguém descobriu, até o Clarim acabar publicando essa notícia, e agora o Gabriel Reis, que é o nome da vez, mas por enquanto não tem nenhuma novidade a respeito disso. O fato é que o Palmeiras também quer aproveitar a janela de transferências, um negócio de ocasião, para obter um jogador dentro de uma necessidade pontual do seu elenco, que é um jogador de beirada, para dar mais resposta daqueles que hoje estão ali. O contrato dele encerra no fim de 2021, e o Palmeiras quer exatamente fazer um modelo de negócio parecido com o que muitos clubes fazem, inclusive a situação do Corinthians com o Gemerson. Um contrato de empréstimo até o fim de 2021, mas com um valor fixado com opção de compra, ou seja, já define um valor que ao final desse empréstimo o Palmeiras tem que pagar, dependendo de algumas cláusulas, que podem ser colocadas no contrato. Esse é o modelo de negócio que o Palmeiras tenta contratar. O Marquinhos Cipriano, jogador rápido, veloz, inteligente, boa rodagem na Europa, e que pode ser o próximo reforço do Verdão. O que vocês acham? Gemerson no Corinthians, Cipriano no Palmeiras? Comentem aqui, quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal e seja membro que eu estou te esperando. Vamos juntos! O que vocês acham?